Eita pessoal, mais uma vez aqui no Rio, né pessoal? Hoje nós vamos fazer uma pescaria aqui nessa região, né? Nós passamos aqui pescando uns dias atrás, mas estava cheio demais. Estava cheio, né? Então agora como ele baixou mais muito mesmo, então nós vamos aproveitar hoje e fazer essa pescaria, né? Eu achei que estava mais fraco que o sol quente que está, né? Temperatura alta. A parte é que nós subimos lá para o paredes, para o sangrado dessa semana, estava até admirado, né? No meio de 8 de outubro já era quase um miado de um mês e as águas desse jeito ainda, né? Muita água ainda, né? Graças a Deus, né? Graças a Deus, parece que já dá água mesmo, né? Tomara que chove e enche de novo, né? Enche de novo e o rio não chega nem a secar para os peixes não correr também, né? Aí pessoal, mais uma vez trouxemos o balde, que são os peixes pequenos que a gente leva para estar nos poços, né? Para estar nos poços e se for os peixes mais pequenos, fazemos umas iscas, né? É, e os grandes não passam no óleo. É, e vamos olhar se nós sobramos mesmo com uma gira hoje aí, né? Se nós não pegarmos que a tarrafinha é meio pequena, mas outro dia nós viemos fora dela, né? Tarrafinha é mais para peixe pequeno, né? Peixe pequeno, né? Peixe grande é difícil ela segurar, mas se bater, a senhora sabe que tem, né? Sabe que tem. O certo é o caminho contra ela, né? É isso aí. Vamos começar logo pela aqui e depois nós vamos descer para baixo, né? Vamos descer nesse poço aí, ó. Poço grande dá beleza, né? Eu vou ser... É bonito esse poço. Eu vou ser que é... Vamos logo lá para baixo quando nós vim pescando de baixo para cima. É, vim pescando de baixo para cima. Chega aqui e nós fazemos a pesqueira subindo aí, né? Aqui também é um trechinho para pescar. É uma área... Bora, é uma área meio esquisita, o pessoal pesca menos ou do jeito nenhum, né? Rapaz, da vez que nós passamos pescando esse rio aqui para lá e para cá, ninguém nunca viu ninguém pescando aqui, né? Só a gente mesmo. Só a gente. É, para encontrar um peixe que é ligeiro. É ligeiro. Tem tudo para ter um peixe aí no mar d'água desse, né? Vamos lá. Só chegamos aqui na área do poço. Olha o tanto de pau que tem dentro. Já lançou o gado de pau. Já? Aqui também está raso. Está raso, né? Tá. Tem que esconderijo para os peixes, viu? Olha a chuva. Agora tem que entrar, né? Tem que entrar de todo jeito. A gente tem... Porque se for puxar, vai rasgar para a facinha, né? É. Não, está baixo aqui, mas também tem uns buracos fundos ainda, viu? Tem, tem um monte de galho para se esconder. Aqui não está fácil de pegar um peixe só assim, não, viu, Léo? Está não. Olha. Fundo ainda. Fundo. Está fundo, está fundo e o poço desse daqui vai ficar cheio para toda vida, né? É, eu estava pensando aqui. Aqui está vindo para uma malhadeira passar a noite, né? Um canto desse. Rapaz, uma maia, uma maia certa aqui. Né? Você tem que entrar ele para o beleza. Olha a fundura. Vamos entrar ele ligeiro aqui, né? Rapaz, que já está leu mais raso. Aí para baixo não adianta rápido, não? Não, ali é só mata, por favor. E depois de virar aqui. Raiz? Olha. Como é que pega assim, né? As carinhas de rio é complicado por isso, né? Porque o caba não sabe o que é que tem, rapaz. Isso já tem aqui. Merece ou não merece? Merece. Merece uma tarrafada boa aí. Tem um zebu da fé no canto desse. Muita pedra também. É. Pedra, pau e conflito. Já tem feito uma pedra. Aí. Agora aí faz a conta, né? Aqui foi. O moleque é boa na tarrafa, né? É. Tem uma loca ali daí, ó. Tem uma loca bacana aí. Quem gosta de pescar de loca, o pessoal sempre comenta aí que se morar só aqui, pega muito peixe de loca. E pega mesmo. Pega. Quem é bom também é o menino da rainha, né? É. Só na rainha. Tem muita coragem, não. Que é mesmo de dois. Pular de loca. Olha. Uma cara aí. Avião. Um avião. Vai levar. Vai pro poço, né? Menino com o meloto, né? É. Voltando pra cá. Opa. Quer que eu pegue um barco? Dá água. Dá uma água pra ele, né? Vamos lá pra só mais uma tarrafada. Olha o que ele tem a peixe grana no local desse, viu? Não é pra aqui. Né? Tenho certeza. Uma d'água desse. Uma d'água desse. E o rio, rapaz. O rio. Tem muita pedra demais, ó. Tá vendo? Enganchou de novo. Tá vendo? Já que até o perigo, o caba já vai lá o pé, né? É. Um roloco de pedra dessas. Fiz lá em falso, né? É. Porque o jucarçamba sempre, quando vem pescar, vem equipado, né? Chuteiro. Quando não é chuteiro, é umas boabinhas. Só anda equipado. Desse calça sem futuro. Não, presta não. O caba sabe o que é que tem aqui, depois desse, né? Vamos lá. O peixe, cara, deu o peixe, hein? Nada. Nada. E aí? E aí? Nada. Zero boi. Ah, pegou uma pedra ali do outro lado, vê-se. Olha lá a chumbada. Que porra, hein? Tem um negócio morrendo de um cachorro na Bahia. Que porra. Mordendo? Vinha aqui nas costas. E as baratas d'água? Baratas d'água, ô. Alguma abelha, não? É um perigo, essas italianas abelhas desse rio, viu? É. Do mato, né? Olha o peixe aí. É. É isso aí. É um zebu. Só dá uma isca. É um zebu? É. É na cola que nós andamos, né? Vou pôr uma isca aí. Pra trair, é só as contas. Pra cá. É. É um zebu. É isso que dá pra fazer com um zebuzinho desse. Caralho, zebu. Tá no mato mais fechado aqui, viu? Tá. Dá mata mesmo. Bateu nada grande aí? Não. O peixe que entra ali, pronto. O que é isso aí, ó. É. Neto a rafavar e é uma loca bacana. O que é isso aí? Peixe que entra ali, pronto. Olha. Outra. É uma... Uma piaba. Uma piaba. É uma isca boa, viu? Olha. Pra trair, não tem melhor não. Um peixe que é terrível. Vai passar o outro poço já. Aquele de só peixinho pequeno. Vamos ver esse. É. Peixe correndo lá, né? Muito grande. Esse poço, né? Parece que esse é fogo, viu? É. Vamos lá e tem essas pedras aí, represou. Represou, ó. Bateu aí? Ó. O zebu. O zebu tem que ter um cachorro. O zebu tem que ter uma beleza, né? É, viu? Isso não vem tanto. Esse é grande ou não? Pra isso que não, não? É bom. Era o avião aí. É, o avião. Agora o bicho malha, viu? Malha. Essas asinhas dele aqui. Tem que tirar o bicho malha, viu? Vai. Enganchou mesmo, foi? Enganchou. Tem que pegar voltando, né? Pronto. Pra jogar mais em esforço? Jogar mais. Leva o quanto eu quiser pra ir, eu vou. Olha aqui a foto, né? É. Não quero saber debaixo desse espalho, tanto de peixe que fica. Traíra, principalmente, tá? No fundo, né? Isso aqui está pelo angênico, a faça da doceira. Ah, é? Tem muito peixe aí preso. É aqui represou. Fica aí dentro. Olha. Fundura ali. Olha. Enganchou aí um galho lá atrás. Olha aqui lá na frente. Correu um negócio lá na frente. Bateu um negócio grande aí? Opa, segura aí. Bateu um negócio bom, pessoal. Olha ali. Enganchou a tarrafinha. Vê essas coisas traíra. Oi? Vê essas coisas pra você traíra, viu? Se não for embora. Tarrafinha enganchou. Ei, que tarrafinha arrombada. Será que foi-se embora? Mas já sabe que tem bicho grande. Aí vamos investir dentro do poço, né? Mas a pancada foi segura. Mas a pancada foi segura. Tem uma pancada avançada, né? Bateu mais um. Daí era pancada aqui na tilápia. Batei lápia. Olha a tarrafa com o V aí. Oi? Foi embora. Foi embora. Enganchou todinha a rede da tarrafa. Como é que é que é que é que vem? Não, rapaz. Mas já sabe que tem um negócio grande aqui dentro, né? Ah, ele serviu aí, meu. Era nada. Era não? Era não. Era uma pancada que nem uma tilápia. Pancada de tilápia. É. Mas o zébu tem muita força também, né? É, pode ser. Ele vai lá para o chão daquele deus, né? É, porque o zébu é o tamanho do zébu que vem ali. Pode ter sido ele também, né? Pode ter sido. Não acaba de não ver, né? Porque o zébu é um peixe muito forte. E esse é o tamanho. Mas já tá a tarrafa e enganchou demais. Enganchou demais, é. Vamos tirar ali fora. Vamos tirar. Olha a limpeza dela. É a lápia do zébu. Agora fazia que tem covinho desse, né? Agora é bonita, não? Tem pouca, a gente tem? Ah, vim do marido. Olha o lombinho do camarada, viu? E se naqueles poços, na ração, vai ficar pequenininho? Vai ficar pequeno. Olha o boi aqui, ó. O lombinho. Ele é um desse tamanho quase, né? É. Menor é muito pouco. Eu pensei que era até uma fiota de uma cheira. Eu digo que é uma fiota de uma cheira, mas não. É. O barbari. Agora também sou grande, viu? Repara o tamanho da camarada. É enorme. Tem muito peixe aí, ó. Porque o carro não consegue pegar mais aqui dentro tem. Se tivesse que o marrudo ia jogar lá, não... Eu vou para lá agora. Vai para o lado de lá, né? É. Depois, agora vim jogar no mesmo canto, né? Vamos só limpar aqui a tarrafa. Então, pessoal. A jogação vai lá do novo. Ele disse que não foi o zebu, não. Pela força que puxou a rede. Ele tem muita força, zebu, né? Mas é um peixe... Como que? 400 gramas, 300 gramas. É isso que é um peixe que puxou a tarrafa. Então, é um peixe maior que tem aí dentro. Tentar ver se sai. Se não sair, a gente volta. E deixa uma malhadeira passar a noite. É um poço muito grande, fundo. Dificulta até para jogar a tarrafa. E o legal é que é meio afastado. Difícil para o pescador chegar aqui nessa região. Mas sempre tem muito peixe preso, né? Vai jogar aí de novo? Lá para cima é bem estreitinho, mas é fundo também. O peixe fica solto, né? Sobe, desce. É, posso ter que ele tenha corrido para cá de novo, né? Mas eu... Estou pensando que se ela estiver aqui, ela correrá para cá. É. Escondeu. Tem muito mato. Peixe grande, né? O peixe puxou com o poço. Ó, nada. Pronto, pessoal. Vamos fazer isso. A gente vai embora, levar esse peixe que está ali preso. No balde. Vamos voltar. Botar uma malhadeira aqui e deixar passar a noite, né? É, tem dois poços. Então, pessoal, a pescaria está encerrada por hoje, né? Vamos fazer a viagem agora para casa para nós fazer esse peixe lá no poço lá. E como o Léo falou, vamos voltar com a rede de maia aí. Mas vai passar a noite, né, Léo? Se Deus quiser, né? Aqui não faz muito medo do povo achar não, porque é uma região que ninguém pesca aqui, né? É afastado do mato mesmo, né? É que o Léo falou. Nós passamos a parada para cá, porque ninguém nunca viu uma pessoa pescando aqui, né? Isso. Só nós vimos que já sabe a bocada aqui do Rio e onde é. Então, pessoal, vamos ficar aqui com esse vídeo e até o próximo vídeo aí. Valeu, pessoal? Valeu, pessoal. Até a próxima, se Deus quiser.